Música Bienvenue à L'Incroyable Univert avec Elisa Eu sou Elisa Tuchon-Pinghamann e hoje eu vou te ensinar Três frases essenciais pra você parar de se perder em francês A primeira coisa que você precisa saber é como perguntar pras pessoas Aonde é ou aonde se encontra determinada coisa Então imagina o seguinte, imagina que você chegou na França ou em algum país de língua francesa Você tá empolgado ou empolgada porque vai conhecer aquele museu que você adora Só que você não tá achando na rua aonde é Então você vai perguntar aonde se encontra o museu ou aonde é o museu Então pra você falar isso em francês o melhor é que você fale Onde se trouve o museu O se trouve o museu Aí vocês vão me perguntar Elisa, eu não posso falar o é o museu Você pode No entanto, quando eu falo o é alguma coisa Vai parecer que eu perdi a coisa É entendível, as pessoas vão te entender Mas é melhor você falar O se trouve o museu, s'il vous plaît Lembrando ainda que você pode trocar a palavra Le museu por qualquer outra coisa que você esteja procurando Então se você sabe mais ou menos aonde se encontra o lugar Onde é o lugar Mas o que você não sabe é como chegar até lá Você pode fazer a segunda pergunta Que vai ser Depende, quanto que eu uso o ou a? Depende da palavra que vem depois Se for por exemplo Se a palavra que eu estiver procurando O lugar que eu estiver procurando é masculino Eu vou usar o E aí eu vou falar Repete comigo É a forma que a gente usa pra perguntar Como no sentido de um modo É diferente de como Fiquem com isso que eu já explico mais um pouquinho Então Então Lembrando Se a palavra for masculina Você vai usar o E aí é só você trocar Museu por alguma outra palavra Agora Se for feminina Vamos pegar La pharmacie Como Eu vou fazer Por ali A La Farmacie Como Eu vou fazer Por ali A La Farmacie S'il vous plaît Não esqueçam Sempre de colocar O S'il vous plaît No final Agora eu prometi pra vocês Que eu ia explicar rapidamente A diferença de Como E Como Então De forma muito rápida Como Com ENT No final Significa um Como De modo E se você quiser Comparar duas coisas Por exemplo Eu sou Como A minha mãe Eu vou dizer Como Sem ENT No final D'accord Agora Digamos Que você Precisa De ajuda De uma Forma Mais Geral Então Como Que você Vai Fazer Isso Em Francês Aí Você Vai Simplesmente Falar Nesta Frase Você Pode Observar Que Eu estou Fazendo A inversão Entre O Sujeito E O Verbo O Que Mostra Que É Uma Interrogação Formal Pouve Pouve V Meder Seria Me Ajudar O Verbo Eder Significa Ajudar E é uma palavra Que você Precisa Botar No seu Caderno Pega O seu Caderno E anote Já Porque se Deixar Para Depois Você Vai Acabar Esquecendo Pouve Vou Meder S'il Vous Plê E aí Dizendo Isso Você Pode Fazer Ou A primeira Pergunta Que A gente Fez Ou A segunda E Com Certeza As Pessoas Vão Ter Toda Paciência Bom, agora que vocês já sabem como não se perder em francês Eu tenho um desafio pra vocês Como que vocês criariam um pequeno diálogo Aqui nos comentários Usando as três frases que vocês aprenderam hoje Aliás, esse vídeo foi feito especialmente pra Toulotéboy Merci beaucoup, Toulot Pelo seu entusiasmo E eu tenho certeza que você não vai se perder em francês Agora dá licença Eu preciso ir até o museu Excusez-moi, s'il vous plaît Le Musée du Louvre Il se trouve où? Je ne sais rien Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!